Olá companheiro, bem-vindo a mais uma aventura, Meme! Já estamos em Dezembro, vamos fazer uma pescazinha em busca do tronco de Natal, não é? Está na altura e isto passa-nos tanto, é uma pesca ou duas, passa o mês de Dezembro então temos que tentar ir apanhar o nosso tronco de Natal. O meu Jeep ainda está na oficina, então vamos tentar arranjar um pesqueiro assim de fácil acesso e tentar apanhar o tronco de Natal. Bora lá! Música Bem, chegámos aqui ao pé do Guincho e vou dar uma espreita dela aqui ao pé da praia do Habano, para ver se arranjamos por aqui um pesqueirozinho Estrada não é das melhores, mas há para fazer sair o meu Jeepão Não há viações conseguimos apanhar os pesquinhos para a sua Como eu já disse no vídeo anterior, quando a gente vai com aquela pesca e fazer aquela pesca direcionada ao Rebalo não dá para fazer grandes alpefadas, não é? É esquecer os charmos Estamos em Dezembro, é esquecer os charmos e tentar o tronco de Natal O tipo de mar que está hoje, mar pequeno, não é o ideal para essa pesca Vamos aproveitar que não está vento nenhum vou largar o drone para me ajudar a escolher o pesqueiro que eu não conheço assim tão bem esta zona assim com o drone vou ver se consigo ver como é que está o mar se arranjo lá um cantinho que eu goste E aí 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 Agora lá, e se pelo menos uns peixinhos para a sopa a gente safa, este marzinho não está nada com cara de rubá-los, pelo menos rubá-los grandes, mas pelo menos tentar pelo menos os peixinhos para a sopa, olha vou aproveitar esta caminhada para pegar aqui no telemóvel e responder aqui a umas dúvidas que eu tenho no grupo do telegram. Estou a pensar neste aqui que acho que é um pesqueiro bem conhecido aqui, se eu não me engano a malta se chama-lhe pedra amarela, acho eu, vai ser aqui o pesqueiro mais batido da zona, às vezes quando eu venho para estes pesqueiros de acesso mais fácil, tenho comentários nos vídeos da malta a dizer, então Manel, fostes para a minha zona mostraste isto tudo, lá nos teus pesqueiros não mostras nada, escondes os teus pesqueiros e vieste para a minha zona mostraste isto tudo, então é precisamente por isso que este pesqueiro é tão meu como os outros são meus, ou este é tão teu como os outros são teus, eu não tenho pesqueiros meus, eu simplesmente evito mostrar os caminhos para pesqueiros de acesso difícil, porque eu sei que querendo eu ou não, eu acabo por influenciar os pescadores a irem para estes pesqueiros, como para este, só que eu fico mais tranquilo em influenciar os pescadores, que é uma coisa que eu não controlo e não posso fazer nada, ou seja, eu queria não influenciar, cada um fosse por onde achasse de vídeo, porque se acontecer algum azar, fica sempre chato, porque aquele, lá o gajo viu-me naquele vídeo e foi para lá, aconteceu um acidente, tipo assim, é sempre chato, então nos pesqueiros, é chato, é muito chato, embora eu tenha a noção que não tenho culpa nenhuma, é sempre chato, então nos pesqueiros de acesso mais difícil, nos pesqueiros mais perigosos, obviamente que eu evito mais, porque eu não quero que as pessoas vão para lá porque eu sei que é perigoso, não é esse que são os meus pesqueiros e os outros não são, tanto que eu estou aqui, não estou a pagar renda, posso estar aqui a pescar, isto é de todos, este como todos os outros pesqueiros, mas é isso pessoal, se tu és daqui, escusas de ir com esses comentários, porque eu só, quando são pesqueiros, como tu vês, isto é um acesso tranquilo, deixas ali o carro e andas a direito e pescas daqui de cima, não tem assim grande risco, todos os pesqueiros têm risco, mas menos perigoso do que isto é difícil, não é, já que eu sei que acabo por influenciar as pessoas na mesma, prefiro que venham para pesqueiros com acesso mais tranquilo, que corram menos riscos, que é lá saber se a malta vai lá para os outros pesqueiros mais difíceis, se não, desde que não aconteça nada, ninguém se aleja, que é lá saber. Bem, vou-se entrar agora aqui na escolha do pesqueiro, que é uma das coisas mais importantes do dia, que é uma pesca, porque bem, não é, ficar aqui um bocadinho a ver o mar, é aquele trabalho, agora acalmou um bocadinho, vou esperar que venha um sete, isso aqui é um pesqueiro bem batido, olha aí o lixo todo, dos porcos da pesca, vou ver se é possível eu ficar em cima desta pedrinha amarela ali, pesca sem caminhada não é nada, tem que andar mais um bocadinho, bem, ser possível ir para lá de certeza que é, mas o que eu queria dizer era se consigo lá estar de uma maneira confortável, não seja perigosa, já não é esta pedra que eu quero ir, é a outra a seguir, mas é sempre assim, começa a andar, é a outra está a seguir, é a outra a seguir, e nunca mais para, é sempre assim, a pior das hipóteses volta para trás. A vontade de começar já aqui. Vamos fazer aqui quase o teste da Rebeca, se eu conseguir tirar a água facilmente, se eu não consigo tirar a água facilmente, também não vai ser muito difícil exercitar o peixe. Aqui onde a gente não conhece o pesqueiro, é sempre bom fazer estes testes, deixar passar as ondas, para o balde não fazer muita força. Está cheio, e nesta parte, para ver a inclinação e se o balde prender a algum lado. Se o balde não prender, melhor para a Rebeca, parece tranquilo. E para falar na Rebeca, parece que o gajo está mesmo com fé de tirar o robalão. Mas, muito sol e mar parado, não ajuda nada aí nesta missão não. Eu vou montar aqui a minha Fiel Barros Versátil Pro, uma caninha desenvolvida por mim, pelo mar e barro, para se adaptar a qualquer situação, qualquer tipo de pesca, seja ao peão, seja a boias finas. É uma cana que faz bem o trabalho com qualquer modalidade. Modalidade de pesca à boia, não é? Ou ao chumbique. Eu estou a contar com uma alteração que dá o mar a mudar muito durante o dia. Eu já escolhi o pesqueiro a contar com isso. O que é que eu quero dizer? Para mim, o pesqueiro agora neste momento não está bom. A maré está cheia, está a vazar, mas para mim o pesqueiro não está bom para buscar agora ao robalo. Mas estou a contar que ele vai mudar, vai ficar com um período de vaga muito maior. Já escolhi o pesqueiro a contar com isso, a ver se fica menos mau. Embora lá está, buscar a robalos de dia, à boia, com o mar parado e o sol a pique, Praticamente impossível. Mas o impossível só é impossível até que alguém o faça. Como não está vento, vou tentar começar aqui com 10 graminhas. Ver se consigo pescar com 10 gramas. Vou começar aqui com o Remake 018. O fio 018 da Remake que é uma linha Fluor Coated, não é 100% Fluor Carbono. Mas é de longe, é melhor que eu conheço para este efeito. Eu sei que o meu objectivo é o tronco natal e o tronco natal é um robalo grande e devia ir buscar mais grosso. O problema é que o mar não deixa. E o mar é que manda. O problema é que o mar está muito parado. Gafanhoto. É só isso Gafanhoto. O mar. O mar. O mar. O mar. Estamos à pesca finalmente. Tivemos um pescado bem tranquilo. Olha lá um peixinho malandres. Vai lá! Opa! Opa! Serguinho ali que a água lusa, olha! Serguinho que a água lusa! Vamos devolver este peixinho. Vamos esperar por um bem maior. Oh! Oh! Que serguinho! Ih! Este é dentro de onde estou guardado! Tumba! Uma pedra! É! Com este mar! Com este mar é complicado! Gordinha! Muito gordinha! Se eu não tivesse a contar que o mar fosse mudar, eu mudava já de pesqueiro. Já, já, já! Iamos já embora! Mas como eu estou a contar com uma mudança no mar, vamos aguentar aqui mais um pouco para ver se isto fica menos mau! Rapaz! Eu estou aqui à pesca! Olhar ali para aquela pedra ali! Sempre olhar! Sempre olhar! Estou com uma gana de lá ir-me! Eu tenho que lá ir! Eu acho que vou lá! Primeiro sem as coisas a ver se dá para pescar ali! Primeiro eu quero ir para ali! É lixado! Um gajo está num pesqueiro e olhar para o outro! Eu tenho que ir lá! Veis o que eu vou fazer? Vou lá e levo a cana! Levo a cana e a câmara! Se estiver bom, fica logo lá a cana e a câmara! Se não, volto para trás! Mas eu tenho que ir lá! Bora lá ver se dá para a gente ir para ali buscar! Isto é lixado! Um gajo não o conhece bem! Isto é quase como estar a cobiçar a mulher alheia! Nunca te achas desfeito! Vamos lá espreitar ali! Estou a gostar mais de trabalhar do mar ali! Se der para descer e estar lá bem! Ficamos já lá! Já ando ao helicóptero! Espero que não tenha havido nenhum andar com nenhum pescador! Vejo este helicóptero muitas, muitas vezes! Na grande maioria das vezes estão sempre em treino! Espero que esteja a acontecer agora! A descida não é muito agradável! Sem uma corda fica muito perigoso! Eu não vou descer isto sem cordas! Isto é muito escorregadio! E eu não arrisco por um peixe! Não vale a pena! Vamos voltar e esperar com o mar melhor! Não olha! Ficamos a apanhar sarguetes! Vamos lá! Dá para fazer isto por aqui! Descer aqui! E vir aqui por baixo! Dá para fazer assim! Mas! Parece que o mar já está a querer dar sinais de mudança! Aguentar! Vamos lá ver se a gente consegue apanhar algum peixinho que se veja! Pelo menos o peixinho passou! Pelo menos o peixinho passou! Vamos mudar de cavalo outra vez! Não estou satisfeito com este pesqueiro! Então vamos pegar nisto tudo! E vamos ali para aquele lado! Fica a caminho de casa! Já passámos por lá! Porque não estou a gostar disto aqui! E não quero gastar os meus cartuchos aqui! Então vamos pôr as coisinhas às costas! E vamos fimentar ali! Aproveitar que esta pesca em peixão! Porque estar a pescar num pesqueiro! Em que a gente não está a achar que está bom! Sabes que eu adoro quando um plano dá certo! Mas eu tenho que ter fé no plano! Se não tiver fé no plano! Sinto que não estou aqui a fazer nada! Vamos lá mudar mais uma vez! Já tenho aqui o saco de lixo! Vou despejar aqui a água para não carregar com ela! E vamos mudar de pesqueiro! Mais uma vez! Tu vais aqui para dentro da alcofa! Porque eu não tenho nenhuma mão disponível! Vais aqui para dentro! Bora lá que é já ali! Vou ficar aqui no que quero mais bati de todos! O primeiro lançamento é um novo pesqueiro! O primeiro lançamento é um novo pesqueiro! Oh caramba! É um peixinho! Vamos lá arranjar aqui a isca! Não vai entrar por nenhum! Aliás! Vou pôr um caranguizinho numa moura! Vou pôr uma mourazinha! O meu amigo Rui! Como eu não gosto de abandonar os animais! O meu amigo Rui! Também não gosta de abandonar os animais! Ele apanhou aqui umas mourazinhas! E para não as deixar sozinhas! Para não as abandonar! Dio-as ao amigo Manel! Já tiveram melhores dias! Já tiveram mais fortes! Como você quer saber o que está ficando em poder? Justo! Vou fazer o que está fazendo sua vida! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Opa, ai que bom, o peixe tinha o caranguejo, para ir ao caranguejo vamos que o porto não é um peixe muito pequeno, também não é nem matante, olha lá que bonito. Hahahaha, água paradinha, o primeiro peixe neste pesquisa é maior do que os dos outros. Tem que mudar este estalho, eu senti o que sabe. Este é um sarco bonito, este já vai, este já vai companheiro. Agora aplicar o Ikijimi no gajo. Olha como ele sangra logo. Saco. Saco. Caranguejinho. Este fio está muito roçado. Oh, vou fazer um estalho novo. Será que vai dar um peixinho? Um peixe escapou, agora olha... Vem uma escama! O gajo foi lá mas ele lhe trouxe uma escama! Passou ao lado! Deu! Deu! Mais um sarguinho! Com a água luz a ver se o peixe lutar é bem fixe! O cara é bem fixe para pôr o cesto! Tema por um! Mais um pergunto bom! Nada de mais mas para o mar que está é bom! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado Rui! Se tu as morres tu dá um sarguinho! Haha! Gordo! 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 E este será para dar um robalo ou um sargo? Rúis Oh 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 aonde este estava metido! Hahahaha... aaa malandreco... Mais um para agradecer ao Rui! Olha onde este malandré que estava! Ui, estes carangueis mágicos! Ah, que merda! Oh, esquece! Desporta! Tu ainda estás muito forte! Oh, esquece! Já morderam o caranguezinho! Morderam e não ficaram lá! O caranguezinho quando se morde é para incluir! Olha o que me fizeram ao caranguejo! Isto é coisa de sardo, não é coisa de rubau! Isto é coisa de um sarganote, maladrete! Ah, que cabrão! Ah! Isto era um bom sitio para ferrar o robalão! Isto era um bom sitio para ferrar o robalão! Ali onde ele está, para alcançar! A pôr o techo na boa! Por mim pode ser aí o robalão! Pode ser! É um sitio bacano para te puxares a boia agora! Opa! 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 E aí 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 Mais uma alteração na pesca A pronta para o robal E aí Vem o Vadanudo Vindo a nós Que nós está pronto O cabrão Era um peixe grande, deu duas cabeçadas Desfarrou-se Ah que cabrão Que cabrão Depois da duas cabeçadas Não estava a esperar que ele se desfarrasse A verdade é que se desfarrou Depois da duas cabeçadas E aí E aí que está E aí que está mais um peixe de borro Ainda bem longe Lá a ver No meio das tainhas As tainhas vazaram todas Com a guerra O sargo bonito Sargalhão Sargalhão Águas luzes Olha que mito Sargalhão com águas luzes O peixe Vou deixar passar esta onda O peixe ainda está com muita força Mas eu tenho muita confiança nesta linha É um 0,20 mas é um 0,20 Hardcore O peixe pode desferrar aí Nossa Quando o plano dá certo Quer dizer Hoje ainda não deu certo Porque o plano hoje era o Rebalto Oooooopa Bora lá Bora lá Sargalhão Chapa Anda Sargalhão Bonita Quero agradecer ao meu amigo Rui Mais uma vez pelos caranguejos que ele me deu Rui mais uma vez Agradeço em nome do senhor Do senhor Rui Entradas Os caranguejos, as Mouras Tu me deste Tu não quiseste cuidar delas Obrigado Rui Diz Obrigado Rui Agora tenho um dono como deve ser Se aplicar o Ikijimi ao menino Se aplicar o Ikijimi ao menino Olha são bonitos Desculpa Sargalhão Bem listadinhos bonitos Bem amigo Sabes que mais? Vou arrumar esta tralha toda Vou me sentar ali numa pedra E vou gravar duas dicas para ti Que eu já não estou aqui a fazer nada Já a cambar os meus cangrejos Roubalos já navei hoje Fica para a próxima Meu amigo Tens aqui em baixo O meu ebook grátis Os 6 erros que te impedem de apanhar peixe E tens o meu curso gratuito De iniciação à pesca desportiva Toda em videoaulas Totalmente grátis Onde vais aprender tudo Sobre as leis Material de pesca Pesqueiros proibidos Medidas dos peixes Nomes dos peixes Tens tudo aqui no meu curso gratuito Está aqui em baixo o link Para tu acederes Agora Voltar à pesca A tentar o troco letal Só para a semana Para tu não perderes essa pescariazinha Confere se tens aí Se está subscrito no canal Se tens o sininho ativado Porque há malta que está subscrita Mas eu não ativo o sininho E depois não recebe a notificação Quando sai um video novo Então Isto é como a pesca Não se pode falhar Então vá Já temos uns peixinhos para a sopa Mas é como eu disse no outro video anterior Quando a gente vai fazer uma pesca direcionada Ao rebalo grande Não se conta fazer grandes pescarias de sargos E assim foi Ganhámos 3 sarguitos bons Devolvemos mais alguns Para mim foi um dia espetacular O tronco natal ainda não apareceu Mas eu não desisto Bora